Bom, hoje a gente vai continuar com as nossas aulas que falam sobre acordes. Essa daqui é mais uma videoaula daquela série de oito videoaulas que eu falei, que a primeira foi de acordes maiores, ensinei só acordes maiores, na segunda eu ensinei acordes menores, na terceira acordes com sétima, na quarta aula eu expliquei sobre... Não, presta atenção, não é a quarta aula da série de aulas de teclado, é uma quarta aula dessa série aqui que eu estou fazendo só sobre acordes. Então a quarta aula foi de nona ou sus2, a quinta aula foi de sus4, a sexta aula foi de acordes na primeira inversão, essa aula de hoje é acordes na segunda inversão, e a oitava aula será de acordes com diminutos ou acordes diminutos. Bom, só lembrando você que ainda não tem apostila, que ainda não baixou nenhuma versão da apostila, você pode baixar as versões que eu estou colocando lá, lembrando também que ela é versionada, então conforme eu vou evoluindo o curso, eu estou fazendo uma versão nova da apostila. Está um pouquinho atrasada, mas eu vou subir lá. Então se você não baixou a apostila ainda, acesse o meu site aqui, www.essias.com.br, para que você tenha acesso a todo o meu material didático. Hoje nós vamos falar então sobre acordes na segunda inversão, e eu vou explicar para você então como é que a gente vai fazer esse acorde na segunda inversão, por que a segunda inversão, e aí eu vou explicar para você primeiro na mão direita, depois na mão esquerda, e aí a gente vai juntar as duas mãos no teclado. Nessa videoaula eu vou explicar só para você como é que faz o acorde, eu não vou ficar explicando a teoria disso. Por isso eu tenho essa videoaula que eu estou deixando para você aqui, que explica exatamente sobre essa teoria. Então assiste essa videoaula, que é a videoaula de tétrades e de inversões, para você entender na teoria o que é isso que a gente vai fazer. Como que é a leitura de um acorde na segunda inversão? É fácil, né? A gente tem, por exemplo, o Dó maior com ele na segunda inversão. Então eu tenho a letra C, depois da letra C eu tenho uma barra, e depois da letra, depois da barra eu tenho um sol, tá? Isso indicando que a quinta do acorde, quer dizer, o intervalo de quinta desse acorde, que vai ser tocado no baixo. Então vamos ver no teclado como isso fica? Bom, como eu falei na última aula, para montar o acorde na segunda inversão, na última aula eu expliquei como montar na primeira inversão. Então, por exemplo, vou fazer aqui a primeira mão direita, né? Então na mão direita a gente vai fazer um Dó, por exemplo, um Dó maior. Dó, Mi, Sol, ok. E aí eu fiz a primeira inversão, invertendo o quê? Tirando o Dó e colocando ele para cá. Quer dizer, tocando o Mi, o Sol e o Dó. Fazer o acorde na segunda inversão é fazer mais uma inversão além dessa, quer dizer, eu tiro esse daqui e vou jogar para cá. Então seria Sol, Dó e Mi. Seria isso aqui. Então, Dó normal, Dó na primeira inversão e Dó na segunda inversão. Tá vendo? Você vai sentindo que ele vai subindo. Tá vendo? Você vai sentindo que ele vai subindo. Fazendo uns arpejos assim bem legal. Na mão esquerda, como é que é? Eu faço, por exemplo, eu estou tomando o exemplo Dó, Dó. Eu faço geralmente Dó, Dó e Sol, né? A primeira e a quinta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o Sol e o Mi. Porque é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Então é bem simples. Estou tocando aqui a primeira nota, a primeira inversão e aí a segunda inversão. Então quer dizer, com as duas mãos eu tocaria assim. A quinta e a terça. E aqui eu tocaria a quinta, a primeira e a terça. E se eu quisesse preencher, jogaria o Sol aqui novamente. Quando a gente termina uma frase assim, que quer fazer uma brincadeira, a gente faz isso aqui, né? Ou então você pode fazer, como eu falei na última aula também, o oitavado, né? Eu vou fazer o baixo aqui na minha mão esquerda. E aí eu vou só oitavar ele. Eu procuro a nota, né? Por exemplo, o Dó na segunda inversão. Então eu faria o Dó aqui na segunda inversão. E aqui eu venho e faço o Sol. E aí eu podia fazer o oitavado assim, ó. E aqui eu seguro o acorde normal. Ou então você pode brincar um pouquinho mais, colocando esse Mi aqui no meio. O que eu fiz aqui naquela, naquele exemplo da última aula. Foi do acorde normal pro acorde na primeira inversão. E aqui eu tô explicando do acorde normal pro acorde na segunda inversão. Existe um outro caso, por exemplo, igual aquela música do Pedras Vivas, o Grito, que é tocado da seguinte forma. Eu faço um Dó aqui. Quer dizer, eu fiz o Dó, né? Eu fiz o Dó normal. Aqui eu bati o baixo normal. Só que aqui eu inverti ele, ó. Puxei ele com o nono aqui, ó. Que louco. Aí o Fá. O Fá na segunda inversão aqui, ó. O Dó na segunda inversão. E o Fá na segunda inversão. Tá? Bem facinho, né? Como é que é o acorde menor? O acorde menor do mesmo jeito. Vou pegar o Ré menor aqui como exemplo. O que eu faço? Eu venho aqui o Ré. Vou formar o Ré menor, né? Então eu pego esses dois dedos aqui e jogo diante do... Depois da quinta, né? Então ficaria isso aqui, ó. Fiz o Ré. Ré e Fá. Porque o Fá é a terça menor do Ré. Então eu venho aqui e puxo Ré e Fá. E solto essas duas aqui. Isso aqui é um Ré menor invertido. Então exemplos de acorde na segunda inversão. Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí depois, Dó de novo. Dá pra fazer também com os sustenidos e com os memóis. Por exemplo, Dó sustenido. Então Dó sustenido na primeira inversão. Seria isso aqui. Tá Dó sustenido menor? Então independente da nota que você vai fazer, dá pra fazer ela menor ou maior com a inversão da segunda inversão. Já que a gente já aprendeu vários acordes. E agora a gente já aprendeu também um pouco sobre inversão. Nós vamos tocar uma música do JA chamada Independente. Essa música é legal porque ela tem bastante acordes invertidos. Essa aí é bem incrementada. Como geralmente são as músicas do JA. E você vai ver a diferença. Primeiro eu vou tocar ela sem as inversões. Sem usar nenhum tipo de inversão. E depois eu vou colocar a inversão pra você sentir a tensão que tem a música. É só pra demonstrar mesmo. Essa música ela tá num campo harmônico de Lá. E as notas que são utilizadas nela é Lá, adicionada a nona, né? Na Lá com nona que a gente chama. E é o... deixa eu ver aqui porque eu não lembro tudo de cabeça. É o Ré com baixo em Lá. O Mi e o Fá sustenido menor com sétima. Tá? Então vamos ver como é que fica essa música. Bom, então vamos tocar essa música do JA. Como eu falei, ela em Lá. Então eu vou fazer um Lá aqui. E ele é um Lá com nona, né? Na verdade. Posso fazer assim, né? Vou fazer só com a segunda aqui do acorde. Já fica bem legal. O Ré dele é um Ré na segunda inversão. E aí o Mi normal. O Fá, ele é Fá sustenido menor. Só que com sétima. Então... E o Lá depois é com baixo em Dó sustenido. Tá? Então seria um Lá maior. A segunda inversão. Tá? Então eu vou explicar aqui pra você. Mas eu não vou tocar muito a música não. Só pra gente... Entender. Eu vou fazer ela primeiro sem a inversão. Então sem a nona. Viu? Ela tá normal. Pra mim é uma música normal. Agora... Quando eu coloco os arranjos. Aí fica um pouco mais bonito. Então... Ah, como eu queria fazer as coisas certas sem correspo. Ah, como eu queria... Ah, legal se não fosse correspondido. Aí já vem aqui, ó. Com o Fá sustenido menor. Com a sétima. Mas assim eu não daria valor. Você tem uma passagem aqui. Essa aqui é uma passagem. Esse Dó com baixo em... Esse Lá com baixo em Dó sustenido. É uma passagem pra você fazer. E cair no Si menor, né? E aí depois o Mi com quarta. Tá? Então você vê que é diferente, ó. É diferente disso. Eu particularmente acho bem mais bonito. Bem mais bacana. Existem também outras inversões. Outro tipo de inversões do acorde. Não é só a primeira e a segunda inversão. Mais comum é a primeira e a segunda. E também tem a terceira inversão. Eu vou só explicar aqui pra você o que que é. O que que seria? Seria um acorde com sétima. Tocado baixo na sétima. Vamos ver então. Por exemplo. Eu faço um Dó maior. E a sétima dele. A sétima aqui, ó. Geralmente o acorde quando ele é com sétima é menor. Então a sétima maior dele tá aqui. É o Si. Então eu fiz uma tríade maior. Então o que que eu vou fazer? Na terceira inversão eu vou bater primeiro esse carinha aqui. Tá? Então seria assim, ó. Dó, né? E aí aqui, ó. Tem uns acordes que você tem que treinar bastante pra você poder montar eles. Porque são difíceis de montar. Mas isso aqui, ó. Seria um Dó com baixo na sétima dele. O Ré também, ó. O Ré tá aqui, né? Posso fazer isso aqui, ó. Esse aqui continua sendo um Ré. Só que ele tá com baixo na sétima dele, que é o Dó. Tá? A sétima menor dele é o Dó sustenido. Então Dó. Bom, eu tenho uma observação. Todas as músicas com inversões, elas são tocadas o baixo que fazem inversão. Como eu expliquei anteriormente, você pode deixar o acorde aqui fixo e você mudar só o baixo dela, fazendo oitavado, o que seja. Porém, algumas vezes você vai escutar uma música que o baixo dá uma passeada na quarta, na quinta do acorde. Isso não tem problema nenhum. Não quer dizer que não existe esse tipo de inversão. Existe. O que a gente chama, geralmente, quando o acorde tá com uma inversão, é que ele tá com baixo em alguma nota. Então, por exemplo, o Dó com baixo em Mi, ele é o Dó na primeira inversão. O Dó com baixo em Sol, ele tá na segunda inversão. E, às vezes, pode ter o Dó com baixo em Ré, por exemplo. O que seria o Dó com baixo em Ré? É um Dó maior, só que com Ré. O Ré junto aqui, então, adiciona a nona. Pode ser Ré, é, Dó com nona. Só que aí, aqui que eu tô fazendo. Eu tô fazendo o baixo dele. Posso fazer assim, ó. Viu? Ele criou uma tensão na música e ele continua sendo Dó. Só que o baixo tá na nona daquele acorde. Então, essas são inversões que a gente consegue fazer. Vamos ver aqui no teclado? Vou colocar por cima pra você poder ver. Vejamos. Bom, o acorde com nona, por exemplo, ele pode também ser invertido. Então, no caso, por exemplo, se eu fizer um Dó aqui, ó. Adicionar a nona. Eu posso derrubar essa nona aqui, né, pra cá. Invertendo o acorde, por exemplo. Eu venho aqui e bato a nona aqui, ó. Isso aqui, no caso, seria um Dó, só que com baixo em nona. Tá? Como é que você faz a leitura? Você faz a leitura de Dó, né, o 9 na frente, barra, D. Ou então, simplesmente, o C, né, que é o Dó, barra, D mesmo. Não tem o nona ali, porque ele já sabe que esse acorde tá mudado. O que que eu posso fazer? Posso fazer assim também, né? Tá vendo? Eu dou uma subida nele aqui. Pra que que serve isso? Eu vou mostrar um exemplo pra vocês. De uma musiquinha. Existem vários atores, vários artistas que tocam dessa forma, que faz esse tipo de arranjo na música. Mudando, né, de sétima pra oitava, pra sexta, não sei o quê. Por exemplo, os Titãs. Por exemplo, o Grupo Juízo Final, também, que gravou uma música, né? O trem acaba de parar na estação, olha pela janela, tamanha a decepção na sua terra. O céu não era suja desse jeito, não. Enxuga a lágrima da despedida, embarca novamente, desta vez para uma nova vida. Isso aqui é o quê? É o Lá. Aí é o Lá com baixo em Sol sustenido. É o Lá com baixo em Sol. É o Lá com baixo em Fá sustenido, tá? Você vai ver várias notações, várias formas de ser escrito isso. Às vezes você vai encontrar outras notas. Por exemplo, a última nota que a gente faz é essa daqui. E essa daqui seria mais ou menos um Dó sustenido, tá? Menor. E aqui, ó, você tá com ele em quarta. Lá sustenido com quarta. Você pode encontrar isso escrito de várias formas. Porque, na verdade, o Mi sustenido, por exemplo, é o Fá. Tá? E você pode acabar encontrando de várias formas por conta disso. É uma nota, o Lá normal, o Lá com baixo, o baixo em Sol sustenido ou Lá bemol. E assim vai. Bom, agora que você já aprendeu, já tem a ideia do que é inversão, então é só você tocar o baixo naquilo que tá depois da barra. Beleza? Você aprendeu a tocar? Não tem problema se não aprendeu. Mostra aqui, fala pra mim aqui, escreve aqui no comentário. Explica o que que acontece que você não consegue aprender, pra que eu possa te ajudar. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou, dá aquele joinha aqui embaixo, legal. Compartilha com os seus amigos. Vamos disseminar o conhecimento pra que todos possam aprender. Na próxima aula, eu vou ensinar acordes diminutos, que é algum dos segredos dos grandes músicos. Esse é um dos segredos dos grandes músicos pra enfeitar um pouco a música. Por exemplo. Sentiu essa puxadinha que eu dei? Essa puxadinha é um acorde diminuto. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, pra que você continue recebendo em primeira mão essas minhas videoaulas. Eu tô deixando pra você também essa videoaula aqui, que é uma videoaula que fala sobre intervalos, que é um assunto muito importante pra quem tá aprendendo isso. Eu falo muito de intervalo e talvez você não esteja entendendo o que é intervalo. Então, assiste essa videoaula que eu tô colocando pra você aqui, que vai ser muito bom pra você. E é isso aí. Até a próxima aula. Um forte abraço e... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.